Salve Mitos Beleza, sejam bem vindos ao canal, bora ver mais um vídeo aqui bem brabo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você for hater, já sabe, vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Alexandre Maria Estamos vivendo os últimos dias da história bíblica, os últimos dias. Mas eu te afirmo aqui pra você, o poço foi aberto, esse é um sinal. Mas neste século, cada vez mais gente tem sentido na pele os efeitos de um planeta mais quente e com secas mais longas, enchentes mais frequentes e ondas mais fortes de frio ou calor. Na época da grande tribulação seria tão terrível que se os dias não fossem abreviados, nem os escolhidos permaneceriam. Leva o mundo mais perto de uma terceira guerra. Apocalipse 11 versículo 15 Tocou o sétimo anjo a sua trombeta e ouve no céu grandes vozes que diziam Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do nosso Cristo e ele reinará para todo sempre. A Bíblia é provavelmente um dos livros mais misteriosos e incríveis desse mundo. Aqui não só estão os escritos que moldaram e mudaram a vida de milhares de pessoas, mas sim que mudaram todo o mundo em nossa volta. Além de ser o livro mais vendido de todos os tempos, a história do homem mais famoso do mundo é contada nela. Ele dividiu o tempo em antes e depois de sua vinda. Jesus não só pregou para o seu tempo, mas sim para as novas gerações que viriam adiante. Olha o Jesus olhando aí, olho azul, cabelinho, meu Deus. Não faça aos outros o que não quer que lhes façam. Mas eu confesso que esse filme é bom, não vou enganar não. Na época que eu assisti até gostei. Não julguem e não serão julgados. Perdoem e serão perdoados. E até mesmo falou como serão os últimos dias aqui na Terra. A questão é que a forma com que o Apocalipse Bíblico é descrito é algo terrivelmente assustador. Só tente imaginar o mundo todo ouvindo trombetas vindas do céu. Anunciando que a justiça e a ira de Deus cairão sobre a Terra. E o pior é que a maioria dos sinais descritos no livro de Apocalipse já aconteceram. E os estudiosos do livro dizem que estamos vivendo nos últimos dias descritos por Jesus e seus discípulos. No vídeo de hoje vamos entrar a fundo nesse tópico. E ver as coisas que já aconteceram e as que ainda não se cumpriram. E também explicar o porquê de o Apocalipse Bíblico só ser possível na nossa geração graças à internet. E não em qualquer outra já vista pela humanidade. Por isso, fiquem confortáveis e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Opa, vamos lá. Viu o pessoal pedindo bastante esse vídeo aí, então bora ver. Capítulo 1, profecias. Para sabermos se a Bíblia sabe o que acontecerá no futuro, nada melhor do que saber se, em alguma vez, ela acertou o que aconteceria milhares de anos depois daqueles tempos. Alguns dizem que ela não é nada mais do que um livro qualquer. Um conto de fadas escrito por hebreus que viveram no deserto. Mas não é tão simples assim. Pois ao longo da história, diversas profecias antigas se cumpriram. Além de que o livro foi escrito por diversos autores, muitos dos quais nunca leram as escrituras um dos outros e muito menos se conheceram. Mas mesmo assim, a coletânea de livros que formam a Bíblia possuem mais de 62 mil conexões entre os escritos. Então vamos dar uma olhada nessas profecias. Vamos lá. A primeira delas é o retorno dos judeus ao reino de Israel, descrito em Isaías capítulo 11, versículo 11 e 12, e Ezequiel capítulo 37, versículo 21 e 22. Muitos acreditam que o estabelecimento do Estado de Israel em 1948 é o cumprimento dessas profecias, onde após quase dois milênios de dispersão, os judeus começaram a retornar à terra de Israel no final do século 19. Na viragem do século 20, ninguém teria sonhado que Israel estaria de volta à sua terra, muito menos ocupando Jerusalém. Jerusalém está definitivamente no centro da geopolítica e está sozinha contra muitos inimigos. Zacarias capítulo 12, versículo 3, confirma isso. Naquele dia, parei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a ergueram se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Isso culmina com outra profecia dita em Ezequiel capítulo 36, versículo 34 e 35, que fala sobre a terra de Israel florescer novamente após um longo período de desolação. Desde o retorno dos judeus, houve um desenvolvimento significativo na agricultura e na tecnologia do país, transformando áreas desérticas em terras produtivas. Profecia mais do que certa, pois um país desértico é mais evoluído que nós, que possuímos todos os tipos de recursos possíveis. Em Zacarias capítulo 12, versículo 2 e 3, descreve Jerusalém como uma taça de tontura e um peso pesado para todas as nações. A cidade, como vocês sabem, tem sido um ponto de foco significativo em conflitos internacionais e diplomacia moderna, especialmente entre israelenses e palestinos e na política do Oriente Médio em geral. Até mesmo, Presidentes dos Estados Unidos e potências mundiais admitem que Israel é como se fosse o centro do mundo. Daniel capítulo 12, versículo 4, menciona um aumento do conhecimento e das viagens nos últimos tempos. O desenvolvimento tecnológico e científico acelerado nos últimos séculos, juntamente com a facilidade de viajar globalmente, é muitas vezes associado a essa profecia. Se você achou essas impressionantes, se prepare, cara, pois agora vem as extraordinárias. A primeira foi dita por Jesus e pelo profeta Daniel, que viveu quase 600 anos antes de Cristo. Daniel então assim disse, Daniel capítulo 9, versículo 26, Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não haverá lugar para ele. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. O santuário que Daniel se referia era o Templo de Jerusalém, o qual Mateus também comenta em seus descritos. E Jesus, saindo do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, ele, porém, lhes disse, Não vês tudo isso? Em verdade, vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Como alguns de vocês sabem, em 70 anos depois de Cristo, o exército romano, liderado por Tito, destruiu Jerusalém e o segundo templo, exatamente como Jesus e Daniel havia um preditor. Porém, não só fontes bíblicas descrevem esse evento, como também historiadores que viveram na época, como Flávio Joséfo, que descreve com detalhes a destruição do templo. Essa outra profecia é uma das mais impressionantes. Como vocês sabem, a maioria dos historiadores acreditam no Jesus histórico, pois existem diversas evidências da existência de um homem chamado Jesus de Nazaré que foi crucificado pelo governador Ponso Pilatos. A existência de Ponso Pilatos era meio duvidosa. Apenas alguns escritores falaram sobre ele, porém meio fora de contexto. Em 1961, porém, uma equipe de arqueólogos descobriu uma inscrição em pedra em Cesareia Marítima, cidade onde Pilatos residiu enquanto governava a Judéia. A inscrição, conhecida como Inscrição de Pilatos, menciona seu título como Ponso Pilatos, governador da Judéia, o que comprova a sua existência e seu posto de poder. Além de que a vida em Jerusalém descrita pelos apóstolos, segundo os historiadores, descreve perfeitamente como era a cidade na época. Ou seja, eles realmente viveram lá. Mas esse é um tema complexo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre se Jesus existiu. Mas partindo do pressuposto da arqueologia e dos historiadores que acreditam que Jesus histórico existiu e foi açoitado e crucificado por Pilatos. Acreditando nisso, diversas profecias se cumprem e a mais impressionante delas está em Isaías 53, que diz Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e morrido por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim, ele não abriu a sua boca. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Claramente isso está falando sobre a crucificação de Jesus. Apesar de que muitos dizem que aqui Isaías estava falando sobre Jerusalém. O mais impressionante disso tudo é que essa profecia foi escrita cerca de 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes. Outra profecia impressionante foi a de Jesus. Foi quando ele ordenou que esse evangelho fosse pregado em todo o mundo. Falar aquilo na época era loucura, pois os doutores da lei mostraram uma forte rejeição às suas palavras. E o poderoso império romano reinava na época com seus próprios deuses e culturas. Então era o mesmo que ir contra tudo e todos. Não é à toa que ele foi crucificado. Malditos estrivãos e fariseus. Todos hipócritas. Por impedirem a entrada dos homens no reino do céu. Vocês todos não entram nem deixam os outros entrarem. Guias cegos. Basicamente, Jesus e seus 12 apóstolos contra o mundo. Anos mais tarde, como já previsto em algumas profecias, os primeiros cristãos sofreram perseguições durante diversos séculos. E o cristianismo era extremamente proibido. Porém, nos dias atuais, somos a prova viva que isso se cumpriu, pois o cristianismo é hoje a maior religião do mundo. Então, podemos dizer que os primeiros cristãos ou eram loucos que preferiam morrer por uma causa boba ou realmente viram os milagres e acreditavam nas palavras de Jesus. Pois enfrentaram a morte, mas não deixaram de acreditar. Mas se você ainda não está satisfeito, temos uma das mais atuais, que é uma profecia de Ezequiel, que dizia que um dia o mar morto e as terras ao redor dele voltariam à vida. Algo que se você falasse há, sei lá, poucos anos atrás, diriam que era impossível e que você era louco, porque lá a salinidade do mar é muito alta. Mas além das condições extremas, nesse local falta oxigênio nas águas, que se tornam tóxicas, assim como as terras. Por isso ali, não existem plantas e nem peixes. Ezequiel, há 2.600 anos atrás, profetizou que este lugar ainda teria vida, plantas e muitos peixes. Algo praticamente impossível de se pensar. Mas, mais ou menos há um ano atrás, a Aline do canal Israel com Aline estava comemorando, pois a profecia que ela acreditava se cumpria na frente de seus olhos. Ela gravou em seu canal com mais detalhe as árvores que nasceram e também os peixes que ali nadavam. Algo realmente incrível. Mas os detalhes com que isso se cumpriu é mais interessante ainda, pois a profecia fala que um rio de água doce deverá descer de Jerusalém e dar vida ao mar. Pois bem, é exatamente isso que está acontecendo. E até mesmo os turistas já estão comendo os frutos dessas árvores e até mesmo plantas medicinais. E esses pequenos rios que estão se formando começaram a banhar um mar morto. Simplesmente incrível. Uhum. Uau. Além dessas profecias, existem diversas outras. Mas acho que até para os mais céticos, deu para ver que esse livro não é um livro comum. Agora que sabemos que a Bíblia pode sim acertar o futuro, vamos falar dos sinais do Apocalipse, que pelo visto, irá em breve. Hum. Tem um lance com o rio Efrate também em Apocalipse. O fim. Capítulo 2. Certa vez, enquanto Jesus e seus discípulos estavam no Monte das Oliveiras, eles fizeram a Jesus uma pergunta importante. Queriam saber sobre o fim dos tempos e os sinais que indicariam sua volta e o final do mundo, como conhecemos. Jesus começou a explicar com calma. Ele diz que ninguém sabia quando seria o fim, senão Deus. Por isso, muitos comentam que é impossível prever o Apocalipse. Porém, em seguida, ele os conta sobre a parábola da figueira. Hum. Aprendam a lição da figueira. Quando seus amos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas acontecendo, saibam que o tempo está próximo. Então, vamos procurar entender quais eram essas coisas. Jesus falou de uma época que se parece muito com a nossa geração. Que nações se levantariam contra nações e reinos contra reinos. Ele mencionou que haveria fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Como todos vocês sabem, todas essas coisas já aconteceram. Mas tudo isso seria apenas o começo das dores. Um estaria perto necessariamente do fim. Porém, também, devemos admitir que o mundo está em um clima mais tenso do que nunca visto antes. Uma terceira guerra pode começar a qualquer momento. E essa será como uma nunca vista na história. Devido ao aumento da tecnologia militar e de bombas. É isso, é verdade. Já quanto a parte dos eventos naturais, como terremotos e tempestade, seriam parte dos sinais. Muitos argumentam que esses sempre existiram. Mas não é isso que pesquisas indicam. Além de que os últimos conflitos foram os mais pesados que a humanidade já viu. O aquecimento global tem contribuído muito no aumento dessas catástrofes. Este fenômeno tem impactos ambientais significativos. Incluindo o aumento das temperaturas médias globais. O derretimento das geleiras. O aumento do nível do mar. Mudanças nos padrões de precipitação e a intensificação de ventos climáticos extremos. Como tempestades e ondas de calor nunca vistos antes pela humanidade. E até mesmo Dubai, que é um local deserto, foi assolado com enchentes. Flores nasceram na Antártica. E alguns lugares estão sofrendo com calor extremo. Caraca, no México, olha isso. Jesus falou sobre o aumento na apostasia. Onde muitos abandonariam a fé e o aumento da iniquidade. Resultando em uma crescente falta de amor e respeito pelos outros. Sabemos que também isso sempre aconteceu. Porém, hoje em dia, conseguimos ver a total depravação que está a humanidade. E as distrações do mundo moderno fez com que a maioria das pessoas tratassem o mundo espiritual como se ele não fosse nada. Pois, para ser sincero, eles não estão preocupados. Caraca, esse vídeo já ia assim, mano. Jesus disse que havia sinais no sol, na lua e nas estrelas. Com o sol escurecendo, a lua não dando sua luz e as estrelas caindo do céu. Como vocês devem ter ouvido falar, os últimos registros mostram que o sol estava com manchas até mesmo quatro vezes maiores do que a terra. E que isso poderia causar até mesmo efeitos na luz e apagões aqui na terra. Muitos consideram esses eventos como o cumprimento dessas profecias. Isso é o que mais tem. Muitos optando por seguir a nova era ou religiões pagãs. Como eu havia falado sobre o Bohemian Groove, uma sede onde milionários, presidentes e donos do mundo vão para cultuar um deus pagão. Muito parecido com o Moloque, onde sacrifícios são feitos. Mais detalhes, você pode acessar o vídeo aí no canal. Por outro lado, existe uma pequena quantidade de jovens que profetizarão e terão visões. E os idosos sonharão com o dia do apocalipse. E isso é algo que eu estou vendo com meus próprios olhos. Enquanto milhares de pessoas estão se afastando, várias parecem estar acordando para o mundo espiritual. Sonhando e sentindo coisas que nunca viram. Isso aconteceu até mesmo com Chandler, um dos melhores amigos e que sempre aparece nos vídeos de Mr. Bish. Simplesmente, o maior youtuber do mundo. Vá na sua sala e feita a porta e pregunte para seu pai, que está em segredo. E seu pai, que vê em segredo, vai te recompensar. Jesus dá um breve resumo como seria esse evento catastrófico. Porém, há um versículo que incomoda muitos cristãos. É quando Jesus fala, Em verdade, vos digo que alguns dos que estão aqui de modo nenhum passaram pela morte até que vejam o filho do homem no seu reino. Ué, como isso aconteceria se todos da sua época já morreram? Então, o apocalipse já aconteceu? Bom, na verdade não. Logo após essa declaração, os evangelhos relatam a transfiguração de Jesus. Onde Pedro, Tiago e João viram Jesus em sua glória celestial, junto com Moisés e Elias. Essa visão poderia ser entendida como uma antecipação do reino de Cristo e uma manifestação de sua glória. Cumprindo a promessa de que alguns que estavam ali não veriam a morte até verem o reino. Os discípulos, especialmente os que estavam presentes durante essas declarações, testemunharam esses eventos. Como o próprio falou, alguns que estão aqui não verão a morte. Ou seja, a visão apocalíptica de João se encaixa no contexto das promessas de Cristo sobre ver o reino de Deus antes de morrer. Ao receber e registrar as visões do apocalipse, João experimentou uma revelação profunda da realeza e do poder de Cristo e da consumação do reino de Deus. Cumprindo assim as palavras proféticas de Jesus. Então para entender mais sobre o apocalipse, vamos ao livro de João. Ele teve uma visão que testemunha a abertura de selos misteriosos um por um. Cada um revelando um novo aspecto do plano divino para o mundo. Conforme os selos são quebrados, eventos cataclísmicos se desenrolam. Depois tocariam as sete trombetas do apocalipse. Porém, a explicação para cada uma delas seria um tanto... longa. Então prefiro citar esses eventos de uma forma mais resumida. E eles estão descritos no livro escrito por João, na ilha de Patmos. Hum... Apocalipse... Capítulo 3. O Apocalipse Este livro, apesar de muito interpretativo, cheio de metáforas e parábolas, ele é muito difícil de ser interpretado. Porém, possui simplesmente alguns dos sinais mais impressionantes dos últimos tempos. Para entendê-los, devemos nos colocar no lugar de João. Ele era um homem de período simples, descrevendo eventos atuais. Alguns indivíduos sugerem que as descrições simbólicas de João podem ser interpretadas como visões de tecnologias modernas. Como helicópteros, tanques de guerras e outros dispositivos militares contemporâneos. Como por exemplo quando ele diz... O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a batalha. Na sua cabeça, como que coroas parecendo de ouro. O rosto deles, como rostos de homens. Tinham cabelos, como cabelos de mulher. E seus dentes, como dentes de leões. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho das suas asas era como o barulho de carros de muitos cavalos correndo ao combate. Tinham caudas semelhantes a escorpiões e também ferrões nas caudas. E o poder que eles têm é para danificar os homens. Isso faz muito sentido, pois João nunca tinha visto helicópteros. Essa pode ter sido a forma com que ele conseguiu descrever esses equipamentos militares. Pior que faz bastante sentido mesmo. Descrevendo assim, mostrando a imagem, parte por parte, parece mesmo ser de helicóptero. Mas sei lá, não sei. Ele também cita que viu estrelas caindo do céu. Muitos dizem que as guerras que estão acontecendo hoje na Cidade Santa são a forma que ele arranjou de descrever a alta tecnologia militar que hoje temos, simbolizadas por estrelas. Sem dúvida, são muitos os sinais. Porém, muitos acreditam que o Apocalipse Bíblico só é possível na atualidade em que estamos vivendo. Apesar de que as pessoas ouvem falar dele e esperam há anos, inclusive muitos se enganaram, tecnologia está tornando possível o cumprimento desses eventos catastróficos. Então vamos falar um pouco sobre isso. Vamos. Capítulo 4 – A Última Geração Apesar de que praticamente toda a profecia sobre os finais dos tempos já tenha se cumprido, digo que uma das mais importantes ainda não, que é a vinda do anticristo, que significa, no lugar de Cristo, será um líder mundial poderoso que governará a terra e tentará acabar com as religiões, marginalizando aqueles que não possuem a sua marca, que claro, serão os cristãos. A marca da vista é referida como uma marca ou um chip que ficará na testa ou na mão direita das pessoas. Bom. Então, já chegando nessa parte, assim, uma coisa que eu acredito que o anticristo, né, ele só vai se manifestar depois que Jesus voltar e levar a igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação A, B, C ou D. Estou falando dos cristãos verdadeiros num todo. Quando ele tirar a sua igreja, que são formados por verdadeiros cristãos, vai ter aquele período, né, ao qual serão três anos e meio de paz e três anos e meio de guerra, que é justamente nesse período da grande tribulação, né, que vai vir depois desses três anos e meio de paz, que totaliza uns sete anos. E dentro desse tempo, se eu não me engano... Eita, o Guilherme está agitado hoje. E dentro desse tempo, se eu não me engano, o anticristo, ele se manifesta. Eu acho que ele se manifesta nesse tempo de paz. Sei lá. Justamente para enganar aqueles que... Eita, nossa. Tá bom, gente. Só eu voltando aqui. É... Se eu não me engano, eu acho que dentro desse tempo de paz... Pode me corrigir, assim, já tem um tempinho já quando lê essa parte, mas eu sei que alguma coisa desse tipo acontece. Dentro desse tempo, né, de três anos e meio de paz, se eu não me engano, que ele se manifesta e vem trazendo essas soluções e tal, enfim. Junta todos os governantes e tal. Tem aquela falsa sensação de paz, de alegria, de prosperidade. Por que vai ter prosperidade também, de certa forma? Porque vai ter muito cristão que tem também condições financeiras. Eu mesmo conheço um monte de cristão, de irmãos, no caso, que inclusive aqui onde eu estou morando agora em Araras, onde eu assisto a reunião, vou congregando. Tem bastante irmão com muita condição financeira. Ou seja, né, vai ser uma época que, poxa, por não ter muita gente no mundo porque vão ser levados por Cristo, que são os cristãos, como eu acabei de falar, os verdadeiros. Espero, né, estar incluído. Eu creio que eu estou. Mas vai ter esse período de paz e também de prosperidade, de certa forma, porque, né, vai ficar muita coisa por aí. Enfim, vai ser meio que usado também dessa forma aí como eu acredito particularmente. Então, eu particularmente acredito assim. Primeiro vem Jesus, depois o anticristo, aí vem a grande tribulação, uns três anos e meio de guerra, no caso, né, depois de paz. E depois aí que vai vir o reinado de Cristo, que vai ser mais ou menos o reinado de mil anos. Onde ali vai ter, de fato, paz dentro desse reinado de Cristo. E, se eu não me engano, Satanás, dentro desse tempo de mil anos que Jesus vai estar reinando, ele vai estar preso. Ele vai reinar para as pessoas que não aceitaram aqui, no caso, a marca da besta aqui realmente na época. Tipo, mas muito tempo atrás... Vamos botar aí... Sei lá... Eu fiquei 16 anos na época que eu estava na aniversão. Agora eu estou fora, já tenho 18 anos, mais ou menos. Vamos botar aí uns 21 anos, 22 anos atrás. Eu cheguei lá ouvindo que seria algo do tipo... Tem filmes pra caraca falando que seria chip. Por quê? Meio que faz um certo sentido. Só que, né... A gente já vê pessoas utilizando esse... Eu, pelo menos, já ouvi, já vi vídeos, inclusive, de pessoas utilizando essa tecnologia. Botando, literalmente, um chip na palma da mão, né? Da direita, especificamente. Não sei se na testa, mas eu lembro que já vi no da mão... Acho que foi até um vídeo no YouTube também que eu já vi sobre isso e tal. Que o cara fez um dispositivo sobre isso. Então, assim... Tecnicamente falando, não era pra isso acontecer. Então, assim... Eu, particularmente, não acredito que a marca da besta vá ser dessa forma. Até porque a gente não sabe exatamente como vai ser. Só vai saber como é que é essa marca exatamente quem estiver aqui nesse período. E fala na Bíblia que é uma marca de homem. E não é 666. É um número só. Não é 6.6.6, tipo, fazendo 666. Não. É 666. E na Bíblia fala em Apocalipse que isso é o número de homem. Agora, o que é isso? Sinceramente, eu não vou saber explicar. Não sei. E, sinceramente, não quero saber. Porque pra saber disso daí com exatidão, você vai ter que dar o azar de não ser levado por Cristo. E passar por tudo que vocês terão que passar aqui. E detalhe, se você não aceitar nessa época, caso você fique, né? Aceitar a marca. Se você está condenado, já era. Mas, se você não aceitar, você vai passar por um perrengue que eu vou te contar. Mas, você conseguindo passar pela grande tribulação, você vai ficar no reinado aí de Cristo por mil anos. Então, assim, mano. É um negócio muito complexo de se falar. É justamente dentro desse livro de Apocalipse. Eu mesmo estou com dificuldade de falar muita coisa aqui. Eu não lembro de algumas citações aqui. Eu lembro, é claro. Eu lembro, assim, de cabeça algumas coisas, melhor dizendo. Eu não lembro exatamente em que parte de Apocalipse está escrito, né? Mas eu lembro mais ou menos, assim, as falas ali e tal de algumas coisas. Por isso eu tenho essa crença também de que primeiro Jesus vai voltar, vai levar a sua igreja, no caso os seus, né? E depois vai vir esse período que eu acabei de falar que eu não vou repetir. É complexo pra caraca. É muito complexo, né? E também não sou pastor e, enfim. É isso. Vamos lá. Mas pra quê? Por que as pessoas aceitariam colocar um chip nelas mesmas? Bom, na verdade, isso faz muito mais sentido. Ah! Desculpa, perdão. Eu acabei esquecendo de falar sobre essa questão dos vinte e poucos anos atrás que eu ouvia falar na Marca da Besta, mas não vinte anos atrás falando sobre chip. Na época, só pra vocês terem noção, já consideravam... Eu não sei se tem aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se no caderninho do meu filho tem. No caderninho... Ah! Olha o que consideravam Marca da Besta na época que eu cheguei. Isso aqui, ó. A luz aqui vai atrapalhar. Mas é o Código de Barra. Tanto que tem um filme, eu acho que é Deixados Pra Trás, que os caras botam meio que uma tatuagenzinha, né? De código de barra na mão direita ou na testa da pessoa. É um filme antigo até, né? Não vou nem indicar porque não é nada bíblico. Mas era um código de barra, tá ligado? E agora não. Não é um código de barra. Agora a moda é dizer que é chip. Eu lembro até que eu trabalhei com uma moça na época que eu trabalhava de telemarketing que a gente recebeu o pagamento pelo Bradesco e eles tinham... Não sei se eles têm ainda hoje esse dispositivo, mas nos bancos você chega na agência tem um no Itaú, se não me engano, polegar, né? A tela digital do polegar que você coloca, ou do indicador, tanto faz. Só que no do Bradesco era interessante porque você colocava a palma da mão, especificamente à direita, né? Ali, eu não vou saber explicar direito, mas parece que ele lê alguma coisa na sua palma da mão, não sei se faz um meio que um infravermelho, consegue ler os vasos sanguíneos, mas não sei. Eu não sei explicar. Pronto. Não sei explicar. Só sei que eu fiz esse negócio e eu consegui ter acesso à minha conta com mais facilidade. E uma das moças que trabalhava comigo é a dessas religiões aí, bem rígida, por assim dizer, mas que meio que leva ao pé da letra muita coisa. E ela falou, Alexandre, você fez isso? Não, olha, tem que tomar cuidado. Eu falei, mas por que tem que tomar cuidado? Não, porque é a marca da besta que não sei o quê e você pode ficar e não sei o quê e tal. Primeiro que eu, mesmo naquela época eu ainda estava no Universal, mas eu não acreditava nessa parte sendo desse jeito. Eu já tinha esse meu pensamento com relação bem firme com relação a isso daí. assim como eu tenho hoje também ainda mais firme com relação a essa questão aí de marca da besta que eu sei que não é bem assim. Tá ligado? Como eu falei e repito, não tem como saber, ninguém tem como saber exatamente como vai ser essa marca da besta. Pode ser que a marca da besta seja um modo de falar também. Assim como o João, ele precisou usar vários modos de falar para ele conseguir passar para o papel ou a interpretação daquilo que ele estava assistindo. Seria a mesma coisa eu ou você de repente em um planeta, vamos supor, que tenha uma ultra mega blaster tecnologia que você não ia saber explicar e você ia falar de coisas que remetem ao nosso mundo. Poxa, eu vi um negócio lá flutuando que, poxa, lembra muito um helicóptero mas que na verdade tem um fogo girando que não sei o quê, que lembra aqueles negócios que parece fogos mas ao mesmo tempo voa que não sei o quê. Tipo, a gente ia falar daquilo que a gente sabe da nossa época para tentar explicar aquilo que a gente está vendo naquele planeta, por exemplo. É mais ou menos aquilo que aconteceu com o João. Basicamente, embora era do mesmo planeta. Ou não precisa nem para outro planeta, o nosso planeta também é uma daqui a não sei quantos milhões de anos talvez, não milhões, mas milhares de anos com tecnologias ultra mega blaster avançada também e a gente tivesse uma visão desse futuro. Tá ligado? A gente não ia saber explicar muita coisa assim como o João não soube. Então é basicamente isso. Então pode ser que essa visão da questão da marca da besta, ele tenha falado com essa palavra marca que era uma coisa que era se utilizada também até na época também bastante. Entendeu? Não sei se estou conseguindo fazer entender, sei lá. Mas enfim, como eu falei para vocês, eu particularmente não acredito que seja essa questão de chip. Embora o vídeo, eu concordo realmente que faz muito sentido que seja alguma coisa com tecnologia faz sentido, mas pode ser que não seja isso. Como falei, eu não quero ficar para descobrir. Eu também. O que aparenta, o chip será como uma nova identidade. Hum. Você poderá fazer compras com ele, como se fosse um cartão, só colocando seu pulso ali perto. Abrir portas, ser identificado, fazer viagens. E todos deverão ter esse chip, pois quem não tiver não conseguirá comprar e seu dinheiro em notas vai deixar de existir como vocês mesmo estão presenciando. É, aos poucos. É a coisa de ficção científica, mas está virando realidade. Imagina pegar sua mão e, de repente, você paga a conta. Eles também poderão te localizar ou localizar qualquer sujeito que tenha feito algum ato criminoso. Se eu não me engano, isso daí já está sendo, ou já foi, ou está sendo utilizado em animais, inclusive, né? Esse chipzinho. Meio que como se fosse um teste, por assim dizer. É como eu falei, cara. Eu não tenho como saber se vai ser exatamente isso. Tudo indica que pode realmente ser, eu não duvido também. Eu não vou dizer que, oh, não, mas não vai ser isso. Não. Eu não estou dizendo que não vai ser, como também não estou dizendo que vai ser. Eu estou dizendo que não tem como saber se pode ser exatamente isso. Porque pode ser uma outra coisa, ainda mais avançada, além daquilo que a gente imagina, tá ligado? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu acho que eu já vi alguma coisa sobre isso. É meio que um teste com animais, sei lá, utilizando. Justamente para quê? Para conseguir achar o animal, também ter as informações do animal. Até de idosos também, tipo, a pessoa caiu na rua e tal. Aí chega ali, escaneia, e aí vê quem é a pessoa, se tem plano, se tem contatos e tal. Enfim, é um negócio até interessante. Mas volto e repito, não tenho certeza que seja isso, como também não pode dizer que não é. Então, o crime diminuirá. E eles acusarão aqueles que não querem colocar a marca de fanáticos religiosos ou de bandidos que não querem ser rastreados. E a geração mais nova provavelmente tirará sarro de quem estiver com medo de colocá-lo. Que serão justamente os cristãos que serão perseguidos, presos ou não conseguirão comprar nada e terão que viver o seu próprio solo. Então, veja o porquê de o apocalipse só ser possível nos dias atuais. Há mais ou menos 20 anos atrás, chutando alto, era impossível imaginar que um dia estudiosos colocariam chips na cabeça de pessoas. A internet torna possível ainda a vinda do anticristo, pois um líder mundial está totalmente apto a se comunicar com uma nação inteira ao vivo, graças a ela. O projeto de uma nova ordem mundial já é falado abertamente. Não é mais teoria da conspiração. Isso já vem sendo falado há anos. Isso já vem sendo falado há anos. É bem possível. É bem possível. Eu mesmo sou um que eu não me vejo mais com dinheiro na carteira. Moeda, então, é uma coisa praticamente para mim, no meu caso, impossível de eu colocar na minha carteira. Eu, particularmente, nunca gostei de colocar moeda na minha carteira. Eu sempre curti de botar nota. Mas depois que, aqui no Brasil, sei que não tem isso em outros países, até onde eu sei. Mas depois que veio essa invenção aqui no Brasil de PIX, meu irmão, eu só faço conta, compra desse jeito. No máximo, eu ainda utilizo o cartão, sim. Eu ainda utilizo um cartão. Mas quando tem como, eu nem cartão uso. Eu pego o PIX, vou lá, pago, pego o QR Codezinho, pá, tá ligado? E pago. Eu estou pagando a conta, eu recebo dinheiro do YouTube, recebo dinheiro da Twitch, seja de onde for. O dinheiro baixa na conta, eu pago tudo pelo telefone. Eu não preciso mais ir em banco. Então, essa questão de nota deixar de existir. Quer dizer, existir de repente até como uma forma de colecionável, sei lá, né? Igual as notas antigas. Eu acho que vai deixar de existir a questão de compra com ele, né? Eu acho bem possível também. Eles eram populares e que as criptomoedas estão surgindo fortemente. Inclusive, uma aqui do Brasil, que vai vir em breve. Mas é estranho, parece que vamos ser escravos disso, sabe? E conte o pressentimento que você tem ao ver essa reportagem. Uma assim chamada carteira digital permitirá que vários atributos sejam incorporados nela, tais como registros do governo, documentos de seguro, de viagem, dados pessoais como contas de redes sociais, registros bancários, diplomas, registros de cartão de crédito e débito, registros médicos e status de vacinação. O mais interessante é que a Bíblia fala sobre tudo isso, dizendo que nos últimos dias muitos zombarão de todos esses sinais que foram jogados em nossas caras. O livro de Pedro diz o seguinte, Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão zombadores com zombaria. Há 36 anos eu ouço que o apocalipse está chegando, ao máximo mais de 5 a 10 aninhos. Há 58 anos minha mãe ouvi isso. Há 96 anos a minha avó dizia e ouvia o mesmo. E assim vai por séculos. Engraçado que o Felipe Neto está falando sobre isso. E me lembra muito do povo que zombou de Noé, que falava que ia chover e com isso ia acontecer o dilúvio. E se eu não me engano, acho que foram 120 anos, não sei se foram 100 anos ou 120 anos que ele recebeu, no caso Noé, recebeu essa notificação, para assim dizer, vamos falar em termos atuais, de Deus, de que isso ia acontecer. E ele recebeu ali o plano para fazer certinho a medida da Arca de Noé, que seria o suficiente para salvar a maioria dos que acreditassem nele. Mas, infelizmente, para esses aí que fizeram o que o Felipe Netozinho está fazendo, a gente já sabe da história. Enfim, os únicos que foram salvos foram o Noé e a sua família, por assim dizer. Enfim, e os animais, no caso. Seguindo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, gente... Em cara do galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta ou acaba a arcalipse. Parece irônico, não é mesmo? Saber que isso está acontecendo com uma frequência absurda. É verdade. E estamos testemunhando a evolução do mundo. Com a tecnologia em constante avanço, o livro de Apocalipse, escrito há mais de 2 mil anos atrás, descreve um cenário horrivelmente assustador. Onde os más e os ímpios finalmente serão julgados e perderão a vida eterna. Enquanto os justos poderão finalmente beber da fonte da justiça e terão a vida eterna. E você, acredita nos sinais que eu lhe falei? Ou que tudo isso é um conto de fadas? Queria dizer que eu não sou teólogo. Eu só gosto de ler a Bíblia e estudar sobre isso. Então, se eu cometi algum erro ou esquecer alguma profecia, peço perdão. Mas me deixe saber aqui embaixo, cara, você quer mais temas como esse aqui para o canal? Por favor, me mandem o seu feedback. Eu falo logo o que eu quero. Com certeza eu vou trazer mais. Enfim, aqui foi o JJ. E obrigado por assistir até aqui. Bom, gente, é isso. Esse daí foi o JJ trazendo para nós sobre a Bíblia. Mais especificamente sobre o Apocalipse Bíblico ser assustador. Concordo plenamente com ele porque é algo realmente inimaginável. E principalmente quando você vê um nível de acerto grande, tá ligado? E tem muitos aí que fazem zombaria desse livro. Eu particularmente acho até meio pai quando isso acontece. Cada um tem a sua opinião, né? Mas eu não vejo como alguém pode dizer que isso daqui é algo inventado ou que, ah, poxa, várias pessoas aí botaram a mão nesse livro. Então, como é que foi Deus, que não sei o quê e tal. E sempre vem com esse tipo de argumentação, por assim dizer. Eu particularmente acredito se na Bíblia ser a Palavra de Deus. Sim, pode me chamar de bobo, não tem problema. Isso daí é com vocês. Se vocês não acreditam, não tem problema. Mas há de se convir, né? Principalmente pelo que ele mostrou aqui no vídeo. E pelos acontecimentos, no caso, que de fato estão vindo no planeta. A gente meio que fica no seguinte de dizer que, poxa, aquilo dali é verdade. Aquilo dali é mentira. E você ver uma parada que foi escrita, falada há mais de dois mil anos atrás. Sendo se cumprindo, aí você chegar e falar que, ah, não, isso daí é mentira. Ah, não, isso daí é só um conto de fadas. Enfim, é ser cético até demais, na minha opinião. Para não dizer outra coisa. Mas, como eu falei e repito, se você não acredita, não tem problema. Continua no canal se quiser, não continua também. Você sabendo que eu acredito, não tem problema. Mas há de se convir que é, no mínimo, intrigante. No mínimo, assustador também. Mas, deixa aí no comentário também a opinião de vocês. Eu não falei muito nesse vídeo. Porque, particularmente, eu queria só estar mastigando tudo que ele estava falando aqui. Para ver se eu pegava alguma coisa. Para ver se realmente tinha algum conflito com aquilo que eu penso. Mas, até praticamente aí a parte que ele fala do chip. Dessa parte para trás, eu não tinha muita coisa do que falar. Porque senão eu ia estar simplesmente repetindo o que ele falou. Só quando chegou nessa parte aí do chip, ou da marca da besta. Que eu meio que dei uma leve explanação daquilo que eu entendo também. É uma coisa que eu entendo que eu posso estar errado. Sim, posso. Não vou descartar. Até porque eu também não sou teólogo. Não quero ser teólogo. Eu simplesmente creio naquilo dali que eu leio. E que eu procuro pegar ali a interpretação. Pedindo a Deus, é claro, a direção dele sobre isso. E, é claro, também tem irmãos aí que, poxa. Já tem uma certa experiência, por assim dizer. Que aí, se for o caso, eu geralmente vou, converso. Se eu tenho alguma dúvida, geralmente eu chego no irmão mais velho, por assim dizer. Pergunto, tal, de boa. Tem que ter humildade com relação a isso. Eu não sei tudo, tá ligado? Mas, até onde entendo, nessa parte da marca da besta. Creio eu que não vai ser bem assim. Mas, também, não descarto essa possibilidade do chip. Sendo que é aquele negócio. Aí, a gente vai ter que entrar num seguinte pensamento. Ah, vai ser o chip. Beleza. Então, as pessoas que já estão utilizando esse chip. Elas já estão condenadas? Acho que vocês entenderam aonde eu quero chegar. Ou seja, na Bíblia, em Apocalipse. Fala que isso daí vai acontecer dentro dessa época do anticristo. Isso após a volta de Cristo. Se eu não me engano, está aí em Apocalipse mesmo. Em outros livros também anteriores a Apocalipse. Primeiro diz que Jesus volta. Ele vai levar a igreja. E depois disso que vai ter a manifestação aí do anticristo. Se eu não estou enganado. A igreja, dentro do Apocalipse, do livro de Apocalipse. Ela só fica até o capítulo 4. Se eu não me engano. É depois que termina aquela... Os anjos falando para as igrejas. São sete igrejas? São sete, se eu não me engano. Depois que terminam as cartas para as igrejas. Que literalmente ali você já não vê mais falando sobre igreja. Por quê? Depois daquilo dali, a igreja é arrebatada. Aquelas sete... São sete cartas. Meu Deus do céu. Acho que são sete cartas. Me perdoe se eu estiver falando o número errado. Se eu não me engano, são sete cartas de sete igrejas. E essas sete igrejas não são necessariamente aquelas igrejas daquela região que está sendo falada. Mas se trata, se eu não estou enganado pelo que eu ouvi dizer. Pelo dos estudos que eu já ouvi. É que cada igreja ali representa uma época diferente dos acontecimentos no nosso planeta. E se eu não me engano, a gente está vivendo na época de Laodicea. Que é a última igreja relatada ali dentro dessa carta. As igrejas dentro de Apocalipse. Os anjos, no caso, mandando essas cartas... Desculpa. As cartas aos anjos da igreja. Esse é o termo correto. E o termo... E a igreja mais, por assim dizer, decaída. No seu estado mais decaído. Seria justamente essa última igreja que é de Laodicea. Que é onde tem essa questão que ele falou no vídeo. De pessoas aí perdendo amor. Tendo... Como é que é a palavra mesmo que ele utilizou? Tendo aquela apostasia, por assim dizer. Essas igrejas que eu estou falando aqui no caso do Apocalipse. É justamente falando sobre... Falando sobre épocas. Essas igrejas representam as épocas do nosso planeta. Dos períodos que aconteceram de Martinho Lutero e tal. Inquisição. Enfim. Não vou saber explicar direito para vocês. Porque é uma coisa muito extensa. E realmente eu teria que pegar um estudo muito bom. Para eu saber passar para vocês. Coisa que eu não estou sabendo fazer agora. Que é muito difícil de falar. Sendo bem honesto para vocês. Só sei que a igreja vai até um certo período. Se eu não me engano. Acho que até o capítulo 4. Não lembro agora. De Apocalipse. Depois disso você não ouve mais falar de igreja. Depois dali. É só desgraça. Dali para frente. Que é esse período quando o anticristo. Marca da besta. E um monte de outras coisas vão acontecer dentro desse período. Que só vai saber quem ficar. Spoiler. Não fique. Bom gente. É isso. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu falei muita coisa. Ou pouca coisa. Sei lá. Vai depender da sua interpretação também. Como eu falei. Deixa nos comentários aí. Que vocês quiserem. Tá bom. Se vocês tiverem algum conhecimento com relação a isso. Deixem. É muito legal. Ver sobre isso. Tá. E eu vou ficando por aqui. O link do JJ. Vai estar na descrição. Deixo meus parabéns aí. Pela iniciativa do JJ. Trazer um assunto. Que na minha opinião. É muito importante sim. Tá ligado. Ah. Mas você está falando isso. Porque você é cristão. Sim. Pois é. Eu acho um termo muito interessante. A gente vê tanta besteira. Tanta bobagem. Por que não. Um assunto desse. Né. Então. Tomara que você faça mais JJ. Porque eu sinceramente curto demais. Os seus vídeos. E é isso gente. Vou ficando por aqui. Só ganhem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Tchau. Tchau.